Há mais de 20 anos E se algum dia me cruzei com ela, não a conheci Um dia tornada bem acompanhada, ela me seguia Com o mesmo sorriso e me perguntou se a conhecia Eu fiquei sem jeito com todo respeito Só lhe perguntei quem é esse jovem que tens a teu lado Se é teu marido ou teu namorado Ela me olhou e até corou, só me respondeu Não me arrependi de tudo que fiz, este filho é teu Não é marido, nem é meu namorado Olha bem para ele, é fruto do nosso passado Olhei e disse, é lindo esse rapaz Estou-me a ver há 20 anos Há mais de 20 anos Tive uma aventura e logo acabou Com essa miúda foi uma loucura, mas pouco durou O tempo passando, tudo foi mudando, nunca mais a vi E se algum dia me cruzei com ela, não a conheci Um dia tornada bem acompanhada, ela me seguia Com o mesmo sorriso e me perguntou se a conhecia Eu fiquei sem jeito com todo respeito Só lhe perguntei quem é esse jovem que tens a teu lado Se é teu marido ou teu namorado Ela me olhou e até corou, só me respondeu Não me arrependi de tudo que fiz, este filho é teu Não é marido, nem é meu namorado Olha bem para ele, é fruto do nosso passado Olhei e disse, é lindo esse rapaz Estou-me a ver há 20 anos atrás Não é marido, nem é meu namorado Olha bem para ele, é fruto do nosso passado Olhei e disse, é lindo esse rapaz Estou-me a ver há 20 anos atrás